Nesse período de chuva, gente, a Segunda Lagoa está recebendo dejetos sem tratamento. As grelhas de contenção estão sem manutenção e a poluição preocupa ambientalistas. O Israel Espíndola conversou com um dos ambientalistas e conta pra gente o que está acontecendo na Segunda Lagoa. Lixo no local indevido. A Segunda Lagoa está recebendo uma quantidade absurda de resíduos. Lixo doméstico que deveria ser descartado em outro local, mas está boiando nas margens do cartão postal de nossa cidade, a Segunda Lagoa. A Lagoa está recebendo todo tipo de lixo. Garrafas, pets, embalagem de medicamentos, material plástico, sem mencionar no óleo que vem pelas galerias de águas pluviais. É tanta poluição que a coloração da água é outra. As grelhas que serviriam para conter o avanço do lixo estão há meses sem receber manutenção. E com isso, o lixo avança para dentro da Segunda Lagoa. Essas duas galerias recebem águas do Jardim Dourados e também do bairro Santo André. E nesta época de chuva, o esgoto transborda e a Segunda Lagoa está recebendo todo tipo de dejeto. Essa galeria, ela recebe a água de chuva de mais de 50 grelhas aqui no bairro Santo André, vai até a próxima rodoviária, o Jardim Dourado, falando-se nas duas galerias. A princípio, eu acho que o correto, o correto, e que já foi exemplificado na Lagoa Maior, na outra gestão passada, de que deu certo, que são as lagoas de contenção, eu acho que seria urgente estar fazendo essas lagoas de contenção na boca dessas duas entradas da galeria. Mas, infelizmente, isso não vai ocorrer porque a gente está no tempo de chuva, eles vão alegar que não é o momento e tudo, mas eles têm aqui na boca da galeria, para minimizar o problema, o cesto para recolher o lixo que entra junto com outras coisas que o cesto não segura, que é vazamento de esgoto, que tem muitos vazamentos de esgoto e carreia com essa água de chuva. Nós temos até mesmo derramamento de óleo em algumas oficinas aqui próximo. Nós temos lixo de toda forma aqui. E esse lixo, infelizmente, tem que ser esse cesto mantido o tempo todo limpo. Por quê? Porque se ele fica com o lixo dentro do cesto, quando vem a chuva, o tubo recebe e ele vem muito violento, a água vem muito forte. Então, ela bate dentro do cesto e joga todo o lixo, como você comprovou, a imagem comprova isso, de que está entrando. Dentro do cesto não há mais lixo, esse cesto faz dois meses quase que não faz manutenção, e dentro do cesto não há lixo. Então, você percebe que todo esse lixo já adentrou a lagoa. O ambientalista nos conta que um mutirão foi feito para tirar o lixo da lagoa. Em minutos, mais de 18 sacolas com dejeto foram retiradas da segunda lagoa. Sensibilizado com isso, fizemos, demos uma volta de barco, recolhemos 18 sacos. Infelizmente, eu não estou podendo mostrar essas operações, essas ações, porque há um certo entendimento de que você não pode fazer. É engraçado, talvez até, como a gestão está fazendo, pode jogar o lixo para dentro, mas um ambientalista, ou a sociedade, ou quem quer que seja, um grupo de pessoas, não pode retirar esse lixo, porque parece até como se estivesse intervindo em um órgão público. No fundo, a lei ampara esse tipo de ação, certo? Mas nós não queremos provocar nada, então nós não fizemos filmagem, nós fizemos o nosso trabalho, que é o que interessa, que a preocupação é com a lagoa, não é com mais ninguém. Todo esse acúmulo de dejetos vai parar dentro da lagoa, poluindo o leito e comprometendo a fauna e vegetação existente, sendo necessária a intervenção das autoridades. É preciso que seja feita a limpeza para a preservação do local constantemente, e principalmente, que seja feito um plano de manejo, já que os cestos não estão retendo mais o lixo que vem com as águas da chuva. Trata-se de que essa unidade de conservação, ela expira o prazo de plano de manejo, para se fazer um plano de manejo nela, agora em dezembro. E nada foi feito. Então, esse plano de manejo, se ele foi feito agora, provavelmente, como aconteceu até mesmo com a criação da unidade, que está dando problema com os moradores, porque invadiram a área particular, muita área, engessaram os proprietários. Então, está difícil a negociação, até mesmo para deixar ela livre de problemas e poder fazer esse plano de manejo de acordo, que não existe. Então, o que tem que fazer aqui é, urgentemente, um plano de manejo. A lei, a partir do momento em que você cria a unidade de conservação, ela te dá cinco anos de prazo para você fazer esse plano de manejo, mas é obrigado a fazer. Então, eu acho até que a gente já deveria ter feito, porque o Imaçu, fomos pedir a licença da unidade de conservação, que, na verdade, não é licença, é registrar a unidade no Imaçu. E aí, o Imaçu negou, porque a lagoa está muito abandonada. Vocês presenciaram, viram a entrada de lixo, a quantidade de mato no entorno, vem fazer a roçada no meio das árvores, vem fazer sem um biólogo, sem uma varredura de ninhos, de filhotes, de bichos. Então, isso aqui nunca mais vai para frente, se for dessa forma. Então, essa é a nossa preocupação, um potencial muito grande, uma coisa maravilhosa que Deus deu para a gente, e já interviram de forma errada e estão continuando fazendo manejo de forma errada. Então, não é possível, alguma coisa tem que acontecer para que ela melhore.